Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu tô passando aqui no canal sem acreditar muito na matéria que eu acabei de ler em GZH, que é a matéria do Marco Souza, do Rafael de Vério e do João Pretzel. Aliás, eu não tô surpreso com a matéria. Agora, é uma mistura de nojo com... Cara, faltam palavras. Pra quem não entendeu o que tá acontecendo, o Grêmio tá com uma dificuldade, porque a Arena não definiu ainda quando é que voltam as atividades na Arena. Então o Grêmio é o único time hoje no país que tá jogando sem estádio. E eu não tô aqui fazendo justificativa do Grêmio pela falta de futebol, não. Mas é um fato, o Grêmio tá sem estádio pra jogar. E aí o Grêmio começou a jogar no Couto Pereira, depois foi pro Centenário em Caxias do Sul, Couto Pereira longe pro torcedor, o Centenário, o gramado não tá legal, tanto que o Grêmio vai fazer agora um jogo contra o Vasco lá na Arena Condá em Chapecó. E aí todo mundo se perguntava, mas vem cá, será que tem possibilidade do Grêmio jogar no Beira-Rio? Pois vocês sabiam que o presidente Alberto Guerra, e isso tá confirmado pelo presidente Alberto Guerra, ele solicitou ao Internacional um auxílio, que já tinha sido prometido. Resposta do Inter, não, não dá. Não dá pra liberar pra vocês, porque senão vai prejudicar o gramado. Hipocrisia, hipocrisia. Camisa roxa é o meu saco. Aquela história da camisa roxa, aliás, a mim nunca enganou, porque desde que teve aquela presepada, todo mundo de roxinho, os dois presidentes apertando a mão do governador Eduardo Leite, porque tinha que ser algo positivo naquele momento, era uma questão puramente política. é uma campanha que nasceu morta, porque ela não tinha engajamento algum, porque ninguém acredita nessa balela, e começou cedo. Primeiro que eu não acreditei, e quem acompanha meu trabalho sabe o que eu tô falando. Mas segundo, teve um momento que quando o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, teve a noção de que o Beira-Rio ficaria liberado antes da Arena, vocês lembram que teve a polêmica do Granal? Que aí o Granal é assim, não, mas olha só, o Granal do primeiro turno, a Arena não tava disponível, a gente vai ter que jogar em Curitiba, então quem sabe a gente faz os dois clássicos de maneira neutra. O Inter pulou, não, 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 porque o Inter já sabia que o Granal do segundo turno seria feito no estádio dele. Então não teve união coisíssima nenhuma, vão parar de balela, tem que voltar, a época, infelizmente vai ter que voltar o presidente Alberto Guerra. manda um representante qualquer lá pro jantar, vai terminar aquela coisa que, aliás, que tão bem fez o próprio presidente Romildo Bolzão Jr. em sua gestão. Que aí teve a época ali, acho que se eu não me engano com o presidente, numa das gestões com o presidente Marcelo Medeiros, tinha, sabe, tinha de novo aquela diplomacia, era o presidente do Inter que ia no banquete do Grêmio, era o presidente do Grêmio que ia no banquete de aniversário do Inter, vai ter que voltar ao tempo de outrora. Não vai ninguém, ou não, manda representante, manda uma placa, manda uma carta por um pombo-correio. Poxa, fizeram campanha, tomaram o nosso tempo pra ficar com essa história de camisa roxa. Camisa roxa é o caramba, e eu tô tentando ser educado pra não dizer nenhum palavrão, porque os senhores, as senhoras, tem muita criança que assiste aí no outro lado da tela, não merecem ouvir. Sabe, é tão tacanho isso, é tão tacanho. Ai, pode estragar. Mas então, por que que ofereceu antes? Por que que se falou nos microfones de que os CTs poderiam? Não, olha, se tu tiver com dificuldade de CT, treina lá no meu, se o meu fica pronto antes. Hipocrisia. 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 em nenhum momento teve nada de verdade. As fotos que nós vimos de todo mundo apertando a mão são mentirosas. Poderia ter sido pelo menos uma resposta mais elegante. Pô, presidente, quem sabe vamos conversar, vamos encontrar uma forma aí, vamos pegar uma rodada que nós estejamos longe, e aí vocês jogam. Tinha formas de ajeitar isso. Faz um contrato. Só, olha, vai ter um contrato aqui. Ah, torcedor do Grêmio quebrou a cadeira. É o Grêmio que vai pagar. Ah, o torcedor do Grêmio quebrou o banheiro do Berahil. É o Grêmio que vai pagar. Normal. Ah, teve alguém lá que estragou alguma coisa no vestiário. É o Grêmio que vai ser responsabilizado. Era fácil de buscar isso até pra entender. Depois vem querer fazer campanhas. Ai, porque o Rio Grande do Sul, cara, que coisa pequena. Mas que coisa pequena. No momento em que todo mundo tá vivendo o que tá vivendo, as pessoas estão sem acreditar no que as outras falam. Aí se faz a campanha da camisa roxa, eles apertam as mãos. Não foi a primeira do Inter. O Inter já fez no episódio Grenal. Não, 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 o campo neutro é o problema de vocês se o estádio de vocês não ficou pronto. E tem muito torcedor que apoiou isso. É que aquela história, né, só dói quando é no corpo da gente. Quando é no corpo dos outros, eles que se lasquem. É igual o cara que prega a moral de cueca pra arbitragem. Ele só reclama quando é contra o time dele. Quando é contra o time do rival, foda-se, num português bem claro. É surreal, cara. Que coisa pequena, né? Que coisa pequena numa rivalidade tão grande. Não, não pudemos. Resumindo, o Grêmio precisou e pediu. E o presidente Alberto Guerra eu acho que fez certo. Ele tem que pedir. É próximo daqui. O gramado é bom. Eu talvez não pedisse, tá? Mas eu acho que o presidente fez o correto. E ele ouviu um sonoro não do lado do Internacional. Hipocrisia pura. A tal da camisa roxa nunca existiu em coisíssima nenhuma. Sabe? São atitudes dessa que não fazem bem sabe? Pro tamanho dos dois clubes. Isso é uma situação atípica. O estado do Rio Grande do Sul foi devastado e eles fizeram campanhas. Que coisa pequena, cara. Camisa roxa é o meu saco.